nossa aquece a panela que hoje tem receita boa aqui no personal cozinheiro macarrão com parmegiana de hambúrguer vamos começar cozinhando o macarrão, vou usar 3 rolinhos daquele macarrão talharinho coloca água e sal, o sal é importante para dar aquele sabor especial em seguida vamos para a frigideira, pois a gente vai fazer tudo nesta frigideira começando com a manteiga, a frigideira já aquecida, vamos grilhar os hambúrguer eu vou usar 3 hambúrguer que dá suficiente para uma pessoa comer bem ou até 2 pessoas estou usando o hambúrguer industrializado, mas é claro, na sua casa, se você quiser fazer aquele hambúrguer caseiro maravilhoso fica muito bacana também com essa receita olha só, deixa grilhar bem do seu lado, dá aquela viradinha nesse momento pode tampar um pouco a frigideira para não ficar crua no meio do hambúrguer essa receita é muito prática, em menos de 5 minutos você faz uma receita maravilhosa para o jantar e até mesmo para o almoço olha o nosso macarrão já al dente, eu vou escorrer e reservar grilhou o hambúrguer, coloca aí umas rodelinhas de tomate deixa ele dourar dos dois lados, essa é aquela dica toda especial o tomate nesse caso vai absorver o sabor do hambúrguer, fica muito bacana agora vamos montar, coloca molho de tomate na base depois queijo, queijo de sua preferência, pode ser mussarela, queijo coalho, queijo prato um pouquinho de água e tampa, esse vaporzinho aí vai servir para quê? para você derreter o queijo bastante, mais prático e mais fácil já que você não vai levar ao forno em seguida coloca os hambúrguer ali por cima, para montar realmente como se fosse um parmegiana tira dessa frigideira e reserva aí de lado, porque nessa própria frigideira nós vamos começar a montar o que? o nosso macarrão olha só, pode colocar um pouquinho de orégano para dar aquele toque tão especial coloco o alho na própria frigideira, deixa dourar um pouquinho, né? soltar todo aquele saborzinho especial do alho em seguida a gente entra com a cebola, é muito importante a cebola porque ela solta água e ela vai absorver todo esse tempero, todo esse molhinho que o hambúrguer deixou aí na própria frigideira gente, são dicas que fazem a diferença na tua receita em seguida eu vou colocar um pouquinho de pimentão, mas essa parte aí a gosto se você quiser colocar tomate, você coloca, se quiser colocar molho de tomate, você coloca eu estou fazendo só na manteiga com alho, cebola e pimentão entrou com o macarrão, é só deixar dourar bastante, misturar aí com todo esse molhinho gente, isso é muito bom, olha, pena se não tem cheiro aí do outro lado mas é um cheiro maravilhoso, agora é só trazer os hambúrguer até aí finalizar com fio de azeite, um pouquinho de orégano, está perfeito gostou da receita? então não esquece de comentar e até o próximo vídeo tchau tchau